Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu hoje fiquei um pouco confuso com este debate do PSD. Eu pensei que isto era um debate do Bloco de Esquerda, mas depois fui ver e não, é mesmo o PSD, é mesmo o PSD, é mesmo o PSD que diz que quer tornar o nosso país uma referência internacional de migrações e de destino de migrações. E eu fiquei a pensar o que pensariam os parceiros do PPE, do PSD, alguns dos países onde foram aprovadas cotas de imigração este ano e o ano passado, com um projeto deste tipo. É que nós já não conseguimos perceber a diferença do Bloco para o PSD. O PSD defendeu o SEF, e bem, nós também, mas a gente coloca aqui no meio que passa a ser esta agência que cumpre proceder à regularização de entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional. Sr. Deputado, isto é competência do SEF, e portanto eu pergunto, porque o PSD já mudou de posição sobre o SEF? Já passaram o atestado de morte ao SEF? Andaram a rasgar as vestes que o SEF era importante, que era muito importante, e agora é uma agência para as migrações que vai decidir quem entra, quem fica e quem trabalha? Isto é pior do que faz a esquerda parlamentar. É pior do que faz a esquerda parlamentar. E por isso, ao Sr. Deputado, eu queria lhe perguntar se o PSD passou um atestado de óbito ao SEF, porque era importante percebermos isto, porque a competência desta agência, desculpe lá, não há volta a dar, colide diretamente com a competência em termos de legislação que o SEF hoje tem. Depois diz o Sr. Deputado, há um problema de declínio populacional em Portugal. Claro que há. E eis que esperávamos que o PSD falasse de apoio à natalidade, de apoio à família, e o Sr. Deputado diz que a imigração é a solução para este problema. A imigração. Nem a extrema-esquerda dirá melhor que isto. A imigração é a solução para substituir os portugueses. Isto é o pior que podemos fazer ao nosso país. É o pior que podemos fazer ao nosso país. Portanto, Sr. Deputado, eu confesso-lhe que fiquei confuso, mas acho que, para bem da direita, para bem do futuro e para bem de qualquer alternativa, é importante que o Sr. Deputado esclareça isso. Porque há uma coisa que da nossa parte é clara. Nós não nos coligamos em partidos semelhantes ao Bloco de Esquerda. E, portanto, se o PSD quer ir para o Governo, dizer que a imigração é que é bom, venham todos, casas, carros e subsídios, quando não há para os portugueses que trabalham e que se matam a trabalhar, connosco não contarão em nenhuma solução de Governo. Connosco não contarão em nenhuma solução de Governo. E, por isso, eu pergunto, Sr. Deputado, está ou não disponível, para assumir, como fizeram países de referência nesta matéria, como a Suíça, como o Canadá e muitos países de referência da social-democracia, se o PSD aceita ou não cotas para a imigração, consoante as áreas profissionais que sejam necessárias. Portugal precisa de mão de obra, sem dúvida. É preciso imigração em muitos setores, sem dúvida. Mas não o vamos dizer, venham de qualquer maneira, venham viver à nossa conta e venham viver de subsídios que não há para os portugueses. Aceita ou não o PSD cotas em matéria de imigração, como têm os países mais desenvolvidos do mundo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma dúvida que fica neste projeto e que eu penso que o PSD devia esclarecer, que é a questão do CEF. É que, de facto, o CEF tem competências que estão ainda em vigor. E, portanto, quando o PSD propõe uma agência que trata da regularização dos imigrantes e da sua permanência, é preciso dizer onde é que fica o CEF se isto fosse aprovado hoje. Onde é que fica o CEF? Onde é que ficam as competências do CEF? Porque o PSD não pode um dia defender o CEF e no dia a seguir defender o fim do CEF. Depois, Srs. Deputados, era importante saber isto. Em 2020, Portugal foi o segundo país da Europa que mais nacionalidade deu. Deu. Por leis que vocês aprovaram. Porque agora é a venda de nacionalidades. A pessoa cai aqui de comboio em Santa Apolónia e é português. E tanto é o segundo. Só ultrapassado pela Suécia. Pergunta. É isto que querem para o vosso país? É isto que querem para Portugal? É qualquer pessoa que chega aqui de comboio fica com um papel a dizer que é português? E aqueles que cá nasceram? E aqueles que cá têm os pais e os avós são tratados de forma displicente, como se nada fosse? Sim, turismo de natalidade, conforme os nossos meios de comunicação social divulgaram este ano. Vêm cá nascer e piram-se. Uma hora, ou duas, ou três depois. Piram-se para a Inglaterra, para a Alemanha e vão-se embora. E vão-se embora. E o que é que ficou para nós? O que é que ficou para nós? O que é que ficou para as gerações mais novas? O que é que ficou para os contribuintes? Ficou aquilo que fica sempre. Pagar. Pagar que é bonito subsídios e distribuí-los por todos. É isto que temos neste momento. E por isso era importante que o PSD clarificasse se é isto que quer. Porque para isso, Srs. Deputados, nós já temos o PS, que tem infelizmente maioria absoluta, o PCP, que tem 6 deputados e o Bloco que vai a caminho da minoria absoluta, mas estão ali. E portanto, nós já os temos ali. Não precisamos de mais. Não precisamos de mais. Quando nós olhamos para este projeto, o que percebemos era o que devia estar aqui hoje a ser discutido. Não era uma nova agência paga pelo dinheiro dos contribuintes, mais uma vez. Sabe o que é que nós íamos estar a discutir hoje? Com o projeto do PSD, apoiado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, era o retorno dos imigrantes. Não era a vinda de imigrantes. Era o retorno dos nossos imigrantes. E era isso. Em vez, em vez, em vez, em vez de lhes chamarmos, em vez de lhes chamarmos agência de atração de imigrantes ou agência portuguesa para as migrações, numa ideologia que pareceria tirada do Lenin no início do século, devia haver um pingo do que é a direita portuguesa, nós temos que chamar os nossos imigrantes, aqueles que partiram nos anos 60, 70, 80, aqueles que hoje têm que emigrar. Essa devia ser a nossa preocupação, dizer-lhes que queremos que eles voltem, que eles queremos dar condições. E já que estamos tão disponíveis para dar carros, casas, subsídios. Então, em vez de os darmos aos imigrantes, que diabo, vamos dá-los às nossas famílias que emigraram e que agora querem voltar a Portugal. Era isto que eu gostava de ver na direita em Portugal. Era esta direita que eu gostava de ver. Mas assim, infelizmente, uma e após outra, damos armas ao PS que não para de crescer e não para de vos tirar deputados e de vos tirar votos. Meus senhores, percebam-me de uma vez por todas. Ou são esquerda ou são direita. Não podem ser as duas coisas.